Pessoal, vamos falar sobre essa notícia lá da Argentina, que o pessoal ganha dinheiro derretendo moeda, hein? Olha que coisa, esse é um negócio preocupante para o governo de lá. Essa notícia foi sugerida pelo comunista em desconstrução. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, tem um monte de malefícios na inflação, as moedas, o dinheiro deixa de ter valor, mas pior mesmo é quando essa inflação é uma super inflação, quando os preços sobem muito rápido, porque rapidamente as moedas deixam de ter valor, as notas deixam de ter valor. Lá na Venezuela já não se usa moedas há muito tempo, as notas já são usadas para fazer barquinho de papel, enfeite de papel, porque valor mesmo não vale nada, a gente já viu. Agora, na Argentina acontece um caso curioso. Na Argentina ainda tem moedas sendo usadas lá, moedinhas, né? E aí, o que acontece? Como essas moedas estão perdendo o valor, um rapaz pegou esse monte de moedas lá, levou numa fundição, derreteu as moedas e vendeu o metal fundido, pelo valor do metal fundido que estava ali. E adivinha? Ele ganhou o dobro do valor, ou seja, as moedas argentinas valem mais pelo metal, mesmo sendo metal barato, tá gente? Isso não é ouro, prata, porra nenhuma, é metal vagabundo que eles usam nessas moedas. Vamos ver se fala aqui qual é o valor. As moedas aqui no Brasil são feitas de aço, ou seja, ferro, aço, que é um negócio muito barato, ela só tem cor diferente porque ela tem revestimento diferente de alguma coisa, cobre, bronze, não sei o que lá. Então, as de 1,05 centavos são avermelhadas porque levam um banho de cobre, as de 10,25 centavos são douradas porque tem um revestimento de bronze. Mas na verdade é tudo ferro, é tudo aço. Eu imagino que na Argentina é a mesma coisa, mas de qualquer forma o ferro tem valor, né? É baratinho, é pouca coisa, mas tem um valor. Se você derrete as moedas e vende como metal, o metal, no caso, lá tá valendo mais do que as moedas. É realmente muito curioso. Ele pegou 4 mil pesos em moedas, que dá 17 quilos, e eles pagaram 500 no quilo. Então, ou seja, ele ganhou 120% de rendimento. Bom, eu vou passar o vídeo do cara aqui pra vocês verem. Agora lhe vamos mostrar o que vale o peso argentino. Estamos indo direitamente abaixo. Bom, nós tínhamos 4 mil pesos em moedas. Ele pegou em dinheiro mais do que a moeda. Bom, olha só, tem que avisar, isso aqui no Brasil também é verdade, né? Que lá tem a lei, não sei o que lá, você não pode alterar a moeda de curso legal. Ou seja, pode até dar cadeia, isso, esse tipo de coisa. Aqui no Brasil também é verdade. O dinheiro todo, tanto as notas quanto moedas, em tese, pertence ao Estado, não pertence a você, não. O fato de você ter aquela nota é uma liberdade do Estado pra você usar ela. Mas se você, por exemplo, rasgar dinheiro de propósito, ou vender o papel, o dinheiro pelo papel, ou vender a moeda pelo peso do metal dela, isso é contra a lei, tá? Aqui no Brasil também é assim. Eu não sei exatamente qual é a lei aqui no caso, mas também tem esse problema. Em tese, se você fizer isso, você pode ser preso. Mas o curioso desse troço é justamente mostrar a inflação, meu amigo. É isso daí. Eles fazem as moedas de metal justamente pra ser o metal mais barato que tem justamente porque eles sabem que esse troço, a moeda ainda vai valer mais do que aquele metal. Mas você deixa a inflação correr à medida que vai passando o tempo. Em um primeiro momento você começa a não usar mais moeda, né? Você vê lá na Venezuela já não se usa mais moeda. Aqui no Brasil também as moedas menores, hoje em dia você não acha mais moeda de um centavo. Já acabou. Cinco centavos já é difícil de achar, né? O pessoal, ultimamente, moeda de dez e vinte e cinco centavos também já começa a ficar mais difícil porque os preços vão subindo e aquelas moedas vão deixando de ter valor. Você carregar aquele troço com peso sem valor nenhum deixa de ser interessante. E o próprio governo, ele não consegue mais produzir aquela moeda porque o preço dele produzir aquela moeda é muito alto, né? Acaba gerando uma anti-inflação aí porque o governo, ele tá gastando mais dinheiro pra produzir a moeda do que é o valor dela no final das contas. Então, esse tipo de coisa é ilegal, não se pode fazer. Aqui no Brasil o problema não é tão sério porque embora a gente tenha uma inflação muito alta também, a gente tá numa inflação muito alta, a tendência não é diminuir porque com esses inúmeros pacotes aí do pessoal de mais auxílio e mais não sei o que lá a tendência é aumentar a inflação. Mas pelo menos a nossa situação não tá tão ruim quanto lá na Argentina que realmente eles estão com inflação de 60% ao ano, uma coisa que realmente já perdeu, já saiu do controle totalmente e você começa a ter essas coisas, meu amigo. É isso daí. O cara derrete as moedas e ganha mais pelo peso das moedas do que pelo valor delas. Olha só, eu não posso dar essa sugestão porque eu estaria fazendo um incentivo ao crime, mas eu fico me perguntando se alguém já fez a conta aqui no Brasil, se realmente não daria pra fazer isso atualmente aqui no Brasil. Eu fico me perguntando isso, se daria pra fazer isso aqui no Brasil também. Alguém tem que fazer a conta. É isso daí, galera. Dinheiro estatal, papelzinho colorido lastreado em honestidade de político ou também chapinha de metal lastreada em honestidade de político. É isso daí mesmo, não vale nada. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site www.https-ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.